Mas de cada dia, Cristo nunca me deixa só Pois Ele é meu seguro A gente cantava aquele assim também, ó Mas grato a Ti, mas grato a Ti Mais consagrado, ó Pai, meu Senhor Mais humilhado e cheio de amor Mas grato a Ti, mas grato a Ti Bota a mão no teu coração assim, ó Mas grato a Ti Aí, Alexandre, a gente cantava aquele assim, ó Minha vida seja assim Possa agradar Possa agradar a Ti, Senhor Possa sempre, tô com mim Operar Operar o Seu amor A minha alma A minha alma Rafa Salvador Salvador Amor No teu sonho e puro Carmeci Carmeci Minha vida Quebrou a parede, né? Aleluia E o Senhor E o Senhor falou, já tá pequeno, vamos cá de novo Nós fizemos numa casa ali na... Esqueci esse caminhar Que era do bom Era a gente na garagem Era a gente lá fora E o Senhor E o Senhor falou, não Agora vocês vão pro morro dos macacos Carmeci 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 E a igreja aqui é o que mais tem nessa rua. Nós fizemos esse culto amanhã com Deus, tarde com Deus, para oferecer a Deus. É um culto de gratidão a todos. Saiba, querido, que esse culto não é um congresso, não é um evento. Esse culto é um culto de... É um culto que você está aqui com o único propósito. Não é para ver pregadores famosos, não é para ver gente com glória, mas o culto que está sendo realizado aqui é para oferecermos a Ele a honra, a majestade e a glória.